Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Lucky Fischels, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os últimos livros que eu comprei, que eu ganhei, alguns recebi de parceria, tem bastante coisa aqui, tem fantasia, tem livro que não é fantasia, tem romance, tem livro de contos, enfim, vários gêneros literários. Já peço para você, desde já, deixar o seu curtir ali embaixo no vídeo, porque isso ajuda com que o YouTube divulgue esse vídeo dentro da plataforma, que indique ele para mais pessoas. Então já clique em gostei ali, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, e bora lá, começar esse book haul. Eu vou começar esse vídeo mostrando para vocês Lobos Dourados, que é o primeiro livro de uma trilogia, eu recebi esse livro aqui da editora, que é a Astral Cultural, o segundo já foi lançado aqui no Brasil, e essa é uma história que se passa, se eu não me engano, no século XVIII ou século XIX, enfim, é um livro que tem uma estética meio retrô, e ele tem uma ambientação que lembra um pouco Dark Academia, apesar de que ele não se passa em universidades e tal. E para vocês entenderem do que se trata esse livro, se vocês não sabem, ele é uma mistura de Six of Crows com a escrita da Erin Morgenstern. A escrita desse livro aqui é muito parecida com a escrita da Erin Morgenstern. A forma de descrever os ambientes, de explicar as coisas, nessa história a gente tem um protagonista que ele tem alguns funcionários ali, que são amigos também, ele é dono de um hotel, e nesse universo aqui existem fragmentos de Babel, lá, Babel da Bíblia e tal. Esses fragmentos são como se fossem uma centelha do poder de Deus, uma coisa meio assim, e onde esses fragmentos caíram, as pessoas desenvolveram algumas habilidades que eles chamam de Forja. Em países diferentes, as Forjas tem outro nome, em alguns eles chamam até de magia, e aí tem dois tipos de Forja, a física e a mental, e dentro delas várias vertentes aí, então eles conseguem encantar objetos, pessoas, lugares. A autora vai explicando aos poucos cada uma dessas coisinhas, então os personagens aqui têm uma missão que eles vão cumprir. O próximo livro desse book haul aqui é um lançamento, que é Promessas Cruéis, e vocês estão vendo, sim, essa é a capa do Reino Unido, não é a capa brasileira. E eu fiz uma jacket desse livro, então isso daqui é uma jacket, não é a capa original brasileira. E se você não sabia que eu fazia jackets ainda, me sigam lá no Instagram e no TikTok, porque eu tô sempre postando vídeos de jacket lá, algumas eu disponibilizo pra vocês poderem imprimir também, e poderem ter a capa que vocês queriam pros livros de vocês, eu achei que ficou muito linda essa capa, eu adoro capas com ilustração. Esse é o segundo livro da duologia Divinos Rivais, que é um mundo que se passa ali nos anos 20, onde existem deuses, e dois desses deuses estão em guerra, e chamam os seres humanos pra batalharem nessa guerra ali, pra batalharem por eles. E a gente tem dois rivais, o Roman e a Iris, a Iris sendo a nossa protagonista, que eles estão documentando a guerra, vão pra frente de batalha lá, pra contar o que tá acontecendo nessa guerra, e eles são meio que rivais ali do jornal, e essa é uma romantasia, então obviamente eles vão começar a sentir alguma coisa um pelo outro, e isso influenciar ali de algumas formas o trabalho deles, e além dessa questão dos deuses também, eles se remetem aqui em um momento com cartas, e tem uma magia envolta nessa questão das cartas, que vocês vão saber melhor lendo, e eu vou saber melhor todos os detalhes quando fizer a leitura desse segundo livro, que encerra a duologia. Mais um lançamento, gente, O Trono do Prisioneiro. O Trono do Prisioneiro é o segundo livro da duologia O Herdeiro Roubado, que é uma história de Elfham, da Holly Black. Essa história se passa 8 anos após os acontecimentos da trilogia O Povo do Ar. Tem um vídeo aqui no canal, sem spoilers, falando dessa duologia aqui, vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês. Eu já li esse livro, e gente, fantástico, é o melhor livro da Holly Black, é uma aventura maravilhosa, a gente tem aqui também meio que amigos que se tornam inimigos, que se tornam namorados, sabe? É um rolo, assim, desse povo das fadas maravilhoso da Holly Black. E, gente, tem o meu nomezinho ali no livro, ó, consultoria Edu Luck Fischels, porque eu li esse livro lá em fevereiro, eu prestei consultoria pra editora Galera Record, desde que eles lançaram Como o Rei de Elfham Aprendeu a Odiar Histórias, eu tô sempre fazendo esse serviço pra eles de consultoria, e tem sido simplesmente incrível, porque isso me rendeu conhecer Holly Black, e, enfim, muito mais coisas maravilhosas que eu tenho amado. Assim, gente, indico demais essa fantasia. Gente, só um livrinho aleatório pra vocês, porque, assim, eu tinha a edição antiga dele em capa comum, né, capa brochura, e aí eu vi no Sebo por 10 reais, eu tive que comprar a versão capa dura de O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, então aquele capa dura, com jacket e tal, mas aqui é a capa oficial, tá? Não foi jacket que eu fiz, no caso. Mas de jackets que eu fiz, nós temos aqui, antes que o café esfrie, um, dois e três, eu fiz as jackets nessas versões aqui japonesas das capas, e escrevi o titulozinho aqui, direitinho. Em breve vai sair um vídeo lá no meu Instagram, mostrando como que eu fiz essas capas, e disponibilizando elas também. Ai, gente, eu acho que elas ficam muito bonitinhas juntas, e eu tô louco pra ler essa série aqui, ela se passa num café, é uma série antológica, tem alguns contos, mas eles têm algumas ligações, uma delas é que todos se passam nesse mesmo café, em que, através de algumas regrinhas, as pessoas conseguem viajar no tempo. Eu não quis saber muito mais do que isso, e vamos ver o que eu vou achar quando eu fizer a leitura, são três livros bem fininhos, então eu acredito que sejam leituras, assim, muito rapidinhas. Espero muito que a editora Valentina, que publica eles aqui no Brasil, traga logo o volume 4. São, ao todo, pelo menos até o momento, cinco volumes. Outro livro lançamento que eu tenho aqui também é Quarta Asa, com essa capa aqui, gente, que foi um fã que fez, e eu adaptei ela aqui pro português. Então eu fiz ela pra mim, eu não tenho os direitos da ilustração dele, então, tipo, eu só imprimi pra mim. Mas, enfim, é o Quarta Asa, que é um livro super hypado aí, eu recebi também da editora, e eu tinha começado a ler ele, eu tinha lido até a página 72, só que eu não tava curtindo muito, assim. Aqui é uma história onde tem dragões, né, a gente tem cavaleiros de dragões que defendem o reino ali, e a protagonista, apesar de ela não querer no começo, ela vai se tornar uma cavaleira de dragão, vai passar nos testes ali, eles têm, tipo, uma escola pra eles aprenderem a montar, enfim, o dragão escolhe a pessoa ou mata ela. Enfim, umas coisas assim, uma história com o dragão. Ah, eu fiz uma jacket da versão francesa também, do livro, que eu acho muito bonita essa capa, gente. Logo sai vídeo também lá no Instagram, então, gente, é melhor vocês me seguirem no Instagram, hein, pra vocês não perderem nada desses vídeos das jackets. E aí, gente, nós temos aqui três livros da Jenny Colgan, que eu também fiz jackets, aqui a parte de trás das jackets, e a parte da frente, que são livros que vocês conhecem já, só que eu gosto muito dessas capas aqui, eu acho essas capas bem cozy, sabe? Com aquela estética aconchegante. A gente tem a pequena livraria dos sonhos nessa capa aqui, eu acho muito linda, gente. Eu amei como ficou o resultado dessa jacket, eu acho muito linda a livraria aqui na capa. Também um novo capítulo para o amor, que ele é o segundo, se eu não me engano, é a sequência daquele ali, mas eu acho que não é com os mesmos personagens, mas é como se fosse uma trilogia. Lá na Amazon tá isso aqui como livro 2 de 3, enfim. Também acho essa capa bem bonita, eu gostei muito de como ficou essa jacket. E esse daqui, a pequena ilha da Escócia, também eu acho que é uma capa bem legal, bem aconchegante, assim. Eu gosto desse estilo aqui, dessa fotografia, gostei também desse resultado da jacket. E logo trago também vídeo para vocês disponibilizando essas jackets. Outro livro que eu fiz jacket, gente, foi Que Vença o Pior Gente do Céu. Essa capa aqui, eu acho ela muito linda e eu acho que a adaptação que eu fiz dela ficou muito boa, eu gostei muito. Enfim, a orelha, tudo direitinho, sabe? Eu achei que ficou muito lindo. E essa aqui é a capa que veio a versão brasileira e eu acho essa capa muito feia. Nunca tive vontade de ler por aquela capa. Esse é um romance, é um romance mais adulto ali e tem alguns elementos sobrenaturais, porque a protagonista tem que quebrar uma maldição. E aí tem um arqueólogo ali que ele não quer que ela quebre essa maldição e daí vai ter aquela coisa de enemies to lovers. É um livro bem divertido, assim, bem good vibes. Tem aqui, gente, a série Tons de Magia, o primeiro livro que é um tom mais escuro de magia e o segundo livro que é um encontro de sombras. Essa é uma trilogia da Victoria Schwab que eu ainda não li, que eu quero muito ler. Provavelmente eu vou ler nos próximos meses. O primeiro livro tem um tamanho ok, né? Agora, meu Deus, esse daqui já é grande. E agora, gente, a autora resolveu continuar a série, lançou Frágeis Fios do Poder, que é um calha maço. Eu espero que essa história seja boa, porque normalmente as continuações da Victoria Schwab não são lá muito boas, né? Mas eu sei que nesses livros aqui a gente tem... Não sei se é multiverso, mas tem mais de uma Londres ali na história. Enfim, e tem magia. É isso que eu sei. Também não procurei saber muito sobre essa história, porque eu quero tentar me surpreender o máximo possível. Gente, vocês não vão acreditar no livro que eu comprei em inglês por R$10, que foi The Archived, que aqui no Brasil foi lançado como A Guardinha de Histórias. Gente, R$10 nesse livro capa dura, tá? Não é paperback. Olha só que linda essa guarda, gente. Tirando aqui a jacket, ó. Tem prateado aqui o nome. Enfim, eu acho essa edição em inglês aqui muito linda. Eu também fiz jacket pros meus livros em português, com essa capa aqui. Em breve também sai vídeo lá no Instagram e no TikTok. Então me sigam. Eu tô falando isso o tempo inteiro, né, gente? Não vou mais falar, tá? Vocês já sabem, já tá o recado aí. Já tão sabendo aí a vantagem de me seguir no Instagram e no TikTok. Ah, e pra quem não sabe, A Guardinha de Histórias é um livro um pouquinho antigo da Victoria Schwab, né? Mas a gente tem uma menina aqui que ela guarda essas histórias que são impressões de pessoas que já morreram, que ficam guardadas numa espécie de biblioteca, que guarda essas impressões que são tipo almas, assim. E às vezes essas impressões fogem dessa biblioteca e ela tem que levá-las de volta pra ficarem seguras porque elas podem acabar fazendo coisas ruins no mundo mortal. Então ela protege elas pra que elas voltem pra lá em segurança, ela tem uma chave, enfim. E é um livro que lida bastante com essa coisa da morte. Então ele é um livro mais down, assim. Enfim, mas eu gosto bastante da história. Um outro livro em inglês que eu comprei, gente, foi Wild Blood, que é da mesma autora de Entre Paredes Amaldiçoadas, que é um livro que eu amei muito, que me surpreendeu demais. Esse também é um livro único. Todos eles são fantasias, fantasias com romance. E esse livro, gente, tem um cheiro muito bom. Eu sei que isso é aleatório de falar, mas tem um cheiro muito bom. Essa capa aqui, ela é soft touch e ela tem um pouquinho de verniz localizado aqui. E olha essa guarda, gente. Essa edição é muito linda. Eu paguei, eu acho que 80 reais na Amazon, se eu não me engano. Olha que coisa linda essa capa, gente. E assim, tem fantasia. Já tô querendo, amei outro livro da autora. Vou dar um jeito de ler esse aqui, mesmo com o meu inglês meio ruim. Mas vamos tentar. Ah, e assim, eu não lembro a sinopse dele, mas quando eu ler, enfim, trago mais informações pra vocês, prometo. Agora eu vou mostrar dois livros que eu recebi da editora seguinte. O primeiro foi o lançamento deles, que é A Rainha Sol. Esse livro eu já li. Essa é uma romantasia que tem bastante hot, bastante, bastante. E se assemelha muito A Seleção, A Cotar e Trono de Vidro. É uma mistura dessas três histórias, só que é super fluido de ler, super levezinho. Ah, e tem Feéricos aqui também. É meio que uma seleção, só que a protagonista compete com Feéricas. Aí o outro livro que eu recebi da seguinte foi Heartstopper Vol. 5. E assim, o Vol. 5 ia ser o último. Só que, de última hora, a Alicia Oseman resolveu dividir essa parte em dois volumes. Então vai ter um sexto volume, que vai ser o último. Último livro da história aí do Nick e do Charlie. Gente, um livro que eu tô doido pra ler, desses que eu comprei recentemente, foi Hamnet. Eu paguei, na Semana do Consumidor, R$17 nesse livro, gente. Esse livro, ele é muito, muito indicado pela Rê do Palavras Radioativas, a Renier. E eu não sei tantos detalhes dessa história, mas pelo que a Rê falou, a escrita dessa autora é muito incrível. E se passa ali com os parentes de Shakespeare, né? Com os familiares dele. Eu acho essa capa aqui muito conceitual, assim, sabe? Ela tem uma textura, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ó, ela tem uma textura aqui, ó. Tá vendo? Eu não sei se dá pra ver a textura, mas tem uma textura ali. A guarda também é bem bonitinha. Enfim, eu tô bem empolgado pra ler esse livro. Eu acho que vai ser uma história, assim, bem interessante. Talvez um pouco dramática e misteriosa ao mesmo tempo. Não sei, eu tenho essa impressão da história. Por fim, gente, eu tenho duas séries raríssimas pra mostrar pra vocês. Uma delas é O Rei do Ferro, que é o primeiro livro da série Encantados de Ferro. Que teve, eu acho que, quatro ou cinco livros. Esse livro aqui, ele é muito raro. Ele foi lançado pela editora Underworld em 2011, se eu não me engano. É muito, muito antigo. Essa autora, infelizmente, não vingou no Brasil. Outros livros eu vou ter que ler em inglês ou procurar tradução de fã, não sei. Mas é uma história sobre fadas, né? Como Holly Black é minha autora favorita, eu amo histórias de fadas, feéricos, enfim. Espero muito gostar desse livro. Eu gosto dessa capa, eu acho ela meio diferentona. Eu acho estiloso. E assim, gente, o livro tá meio velhinho, meio manchadinho. Mas era o que tinha, sabe? Ou eu comprava esse livro aqui, ou eu não comprava. Tem o segundo lançado no Brasil também, eu quero comprar em breve. Ó, a diagramação é assim. Então esse eu só comprei o primeiro, mas em breve eu pretendo comprar o segundo, se eu achar num preço razoável. E a última aqui pra mostrar pra vocês é a série das Crônicas do Mundo Emerso. Que tem três trilogias. A primeira é essa aqui, que é Crônicas do Mundo Emerso. Esse é o primeiro livro. É uma história de alta fantasia. Esse aqui é o segundo livro. Vocês podem ver que tem dragões. E, gente, tava novinho. Eu paguei nessa trilogia, eu acho que R$56, na Shopee. R$54. E esse é o terceiro livro da trilogia. E além dessa trilogia aqui, que é As Crônicas do Mundo Emerso, tem mais duas trilogias, como eu falei. Uma é As Lendas do Mundo Emerso. E a outra trilogia é As Guerras do Mundo Emerso. Ufa, gente. Esse é o enorme book haul que eu tinha aqui pra trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam, por favor, de clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. E aos poucos vou trazendo pra vocês aqui a minha opinião sobre esses livros. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!